Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aparecendo aqui pela última vez nessa segunda-feira e a gente só volta a se falar amanhã, né? Dia de decisão, dia de confronto contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil, dia de ou se classificar para mais uma semifinal na temporada ou de lamentar mais uma eliminação. Eu acho que nesses momentos decisivos a gente precisa ser muito certeiro nas avaliações, né? Porque o que eu pretendo ver amanhã quando eu sentar a bundinha na cadeira e botar no jogo é um time com uma postura que a gente já viu uma mudança contra o América e acho muito importante a gente ressaltar isso. A postura do Atlético contra o Sport, contra Cascavel principalmente, no primeiro tempo contra o Corinthians, no primeiro tempo contra o Palmeiras, era uma postura que era muito aquém do que a gente imagina de um grupo que hoje recebe muita coisa, sabe? O grupo do Atlético não está com salário atrasado, o grupo do Atlético está com uma estrutura, então a gente imagina no mínimo um índice de competitividade e disputa muito alto. Mas não foi o que aconteceu. A gente entende que má fases acontecem também ao longo da temporada, mas eu queria deixar muito claro. No jogo contra o Santos eu espero uma postura diferente. E essa postura ela parte de vários aspectos, assim. Ela parte de um aspecto financeiro muito importante, né? A classificação para a semifinal da Copa do Brasil, ela traz uma recompensa considerável que garantiria o pagamento de algumas folhas de um Atlético, que é um clube que tem certa dificuldade de conquistar novas receitas. Então, parte do superávit que o Atlético usufrui até hoje é um superávit que, obviamente, tem a ver com a venda e a negociação de alguns jogadores, mas também é um superávit que tem a ver com a premiação de competições como a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, que foram títulos que o Atlético acabou conquistando. Então, esses percalços, assim, na temporada, quando eles são ultrapassados, a recompensa financeira é muito boa. A gente tem que lembrar que o Atlético é um clube que precisa de renda, é um clube que a pandemia atrapalhou muito nesse aspecto financeiro. Então, acho que é o primeiro ponto a se destacar no confronto contra o Santos. Acho legal a gente lembrar também um pouquinho o jogo de ida, sabe? Porque a gente vem com atuações muito ruins que o Atlético vem nos proporcionando. E é natural a gente ficar com esse tipo de atuação na nossa cabeça. Não vou falar que a torcida do Atlético está errada. Mas se a gente pegar como ponto de comparação o jogo da Arena Baixada, o jogo de ida, foi um jogo que o Atlético conseguiu imprimir um ritmo muito intenso. O Atlético conseguiu ter um volume ofensivo, onde criou várias chances ao longo de toda a partida. Se a gente for levar em consideração, buscando de memória, o Jader teve chance para marcar mais um. O Kaiser teve chance para marcar mais um. Teve o gol no lado do Mingote de maneira muito duvidosa. Você teve duas oportunidades com o Nicão, sabe? Então, foi um Atlético que conseguiu encontrar espaços contra um Santos que estava menos desfalcado. Se a gente for pegar todas as listas de desfalques do Santos para o jogo da Vila Belmiro, é uma lista muito extensa. É uma lista que faz a gente acreditar que, mesmo não vivendo uma boa fase, o Atlético tem vantagem ou, pelo menos, pode tirar vantagem. Então, por isso, levando em consideração que o Santos deve ter, por exemplo, um garoto como é o Dereck na zaga fazendo dupla com o Wagner Palha, que eu acredito que a postura do Atlético tem que ser uma postura de querer muito o jogo, de competir muito ao longo do jogo, de querer sair dessa situação. Porque não é só querer se classificar, é querer sair dessa situação. Mas também tem que ser uma postura ofensiva ao ponto de entender que podemos, sim, agredir o Santos. Não é um absurdo a gente olhar para a equipe do Santos e falar a gente, se fizer uma boa partida, a gente consegue chegar ao gol adversário. Acho que é um cenário bem possível. Até porque o Carilli é conhecido por montar boas defesas, muito pelo trabalho dele no Corinthians. Mas é um cara que, depois do jogo contra o Bahia, ele deixa muito claro o seguinte. Esse trabalho tem muitos resquícios do trabalho anterior. Obviamente, dá uma alfinetada no último treinador do Santos, que a gente sabe muito bem quem é, Fernando Diniz. Inclusive, uma pena o Fernando Diniz ter sido demitido antes do confronto contra o Atlético. Mas, a partir daí, a gente sabe que defensivamente, se o Carilli é reconhecido e tem méritos para ser reconhecido, o Diniz é um treinador que tem uma dificuldade intensa de montar um sistema defensivo sólido. Então, eu espero que esses resquícios que o próprio Carilli constatou, a gente consiga constatar também e chegar ao gol adversário. Porque, se a defesa não é tão firme, o gol do Santos é muito bem representado pelo João Paulo. Então, são alguns pontos para a gente levar em consideração. E, cara, como eu falei, a gente tem o desafio da classificação, a gente tem o desafio de chegar mais longe possível. E um dos objetivos do Atlético na temporada, que era a Copa do Brasil, quando a gente deixou de lado o Campeonato Brasileiro para apostar em outras competições, não era apenas na Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil também estava dentro desse planejamento do Atlético. Então, seria uma conquista para o planejamento chegar em duas semifinais. Óbvio que, no final das contas, a gente deseja o título. O objetivo do Atlético na temporada é se classificar para a Libertadores, voltar a ter um calendário cheio ao ponto de conseguir estar entre os melhores times da América novamente. Óbvio que a campanha na Sul-Americana é uma campanha notável. Óbvio que a campanha na Copa do Brasil é uma campanha notável. Mas tem que ser a menina dos olhos do Atlético, não essas competições, mas sim a Libertadores. Então, é um ponto muito importante para falar. E, nesse momento de busca por recuperação, eu acho legal a gente deixar claro o seguinte. Cara, existem jogos e jogos, sabe? Existe o jogo protocolar ao longo da disputa da temporada, que é realmente uma temporada muito longa. E esse jogo protocolar é o seguinte. É o jogo que você tem que entrar em campo. É o jogo contra o América no Campeonato Brasileiro. É o jogo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. São jogos de Campeonato Estadual. Não é aquele jogo que dá frio na barriga, né? E tem os jogos especiais. Tem os jogos que todo mundo quer jogar. Atlético e Santos certamente é um jogo que todo mundo quer jogar. Atlético e Santos é aquele jogo que o jogador de futebol sonha ao estar ali na base. Ele sonha ao estar ali no projeto de aspirante, sabe? E vários desses atletas já passaram pelo projeto de aspirante. Pensando num time titular, você já teve o Santos passando pelo projeto de aspirante. Você já teve o Abner. Você já teve o Christian. Você já teve o Eric. Tudo isso ali já tiveram que ralar muito para chegar onde estão. Então, é óbvio que o momento não é bom. Mentalmente, isso reflete na questão técnica. Isso reflete na questão tática. Mas eu acho que é um momento também dos jogadores se respeitarem. Dos jogadores entenderem que o que está acontecendo hoje com eles é um reflexo do trabalho deles. E eles não precisam jogar tudo fora sem eles jogarem o que a gente sabe, o que eles podem jogar, sabe? Então, é um ponto assim para levar em consideração que, beleza, o cara pode ser descompromissado com a torcida, acha que a torcida cobra demais, está cagando para a torcida. Mas o que eu peço é respeitem a vocês mesmos, respeitem a família de vocês, respeitem quem quer ver vocês no melhor momento. Porque o jogador de futebol, ele é ambicioso. E esse grupo, ele é ambicioso. Ambicioso é uma palavra que aparece frequentemente, por exemplo, nos bastidores do Atlético, quando o Tolio Flores estava motivando o grupo de jogadores, quando o próprio Antônio está motivando o grupo de jogadores, sabe? E é uma frase que é clichesaça, mas eu acho que é muita verdade, que é o medo de vencer tira a vontade de ganhar. Ou o medo de perder tira a vontade de ganhar, sabe? Então, como eu falei, até por uma falta de aptidão defensiva do Santos, o Atlético não tem que ir para a vila para se classificar. O Atlético tem que ir na vila para ganhar o jogo. O Atlético tem que ir na vila para quebrar o tabu. Pode ser um jogo muito especial que influencia no restante da temporada toda, minha gente. Sabe? A gente tem jogos específicos na temporada que são jogos de virada. E por que não acreditar que esse jogo contra o Santos pode ser um jogo de virada? E o jogo de virada só acontece porque o time está num momento ruim. Lembrando, em 2020, depois da vitória contra o Fortaleza na Arena Baixada, o Atlético consegue dar uma resposta ao longo da temporada, sabe? Foi um jogo muito simbólico. O Renato Kaiser sai chorando. Kaiser, que é uma das esperanças de gol, um dos grandes protagonistas do Atlético na Copa do Brasil, é sim o Renato Kaiser. São cinco participações em gol dos sete gols que o Atlético fez. E você teve a própria remontada contra o Grêmio, sendo um jogo muito especial na temporada de 2019, onde o time arranca para o título da Copa do Brasil e consegue também uma arrancada no Campeonato Brasileiro, onde vivia um momento ali de meio de tabela. Então, não existe segredo. É trabalhar, tentar resolver os problemas e acreditar no potencial e na qualidade desse grupo. A partir daí, acho que eventualmente você tem uma resposta. Mas, às vezes, ela demora mais do que a gente gostaria. Mas, eu só queria que os jogadores lembrassem o quanto que eles tiveram que ralar, o quanto que eles tiveram que suar a camisa, o quanto que eles têm que abdicar, sabe? Da companhia da família, da companhia dos amigos, sabe? É uma carreira que exige muito, sabe? A gente não está falando de poucas situações que eles têm que abrir mão. Então, o que eu peço para um grupo que eu confio e para um grupo que eu gosto, primeiro de tudo, abandonem qualquer tipo de postura covarde. Vocês sabem que vocês já fizeram partidas incríveis. Vocês sabem que vocês já jogaram muito futebol na temporada. Se respeitem. Busquem a classificação, não só para a torcida do Atlético, não só para a diretoria do Atlético. Busquem por vocês. Vocês estão trabalhando todo dia no Setê do Caju, suando a camisa, se dedicando, sabe? É um trabalho muito longo uma temporada. Eu sei que alguns vão sair no final da temporada. Isso não é segredo para ninguém. Mas existem maneiras de você deixar um trabalho, existem maneiras de você deixar um clube. Você pode deixar o clube em alta, com a porta aberta, como eu acredito que o Antônio tenha feito, ou você pode deixar o clube embaixo, sendo esquecido, sabe? Então esse momento é para o jogador de futebol que sonha em ter uma carreira de reconhecimento, se consolidar. O adversário do outro lado é um adversário que vem buscar também essa recuperação na temporada, a estabilidade. Mas o futebol é uma busca eterna por vantagens. E eu acho que para enfrentar o Santos, o Atlético tem a vantagem da qualidade do time, o Atlético tem a vantagem do histórico do time em competições mata-mata, pelo menos nas últimas temporadas. Então não tem por que eu duvidar da classificação. Óbvio, os resultados recentes prejudicam e atrapalham um pouquinho a nossa avaliação. Mas eu gostaria de ver um Atlético chegando nessa semifinal. Enquanto o Flamengo, tendência é uma vitória do Flamengo. Mas em futebol tudo pode acontecer.